Não ficou lá atrás na retranca não, viu, Aline? Ei, Flávio, o seguinte, quero trazer pra você um assunto que tá movimentando aí os debates, né, as rodas de conversa de quem gosta, de quem tá acompanhando sempre o futebol. No Brasil, a gente tem uma expectativa de que a Copa América aconteça por aqui, porque o governo federal autorizou e quer que essa competição, que esse torneio aconteça aqui. Só que muitas outras pessoas, partidos, isso virou uma briga política também, não querem que aconteça, inclusive a briga já foi parar no SPF. Bom, pela sua experiência, quantas competições, vamos fazer os prós e contras, né? Quantas competições estão acontecendo nesse momento aqui no Brasil? Olha, Aline, a gente tem alguns estaduais que ainda não se encerraram, como o Campeonato Piauiense já se encerrou, tem outros estaduais que ainda estão em andamento. Temos série D do Campeonato Brasileiro, série C do Campeonato Brasileiro, série B e série A. E ainda temos jogos também da Sul-Americana e da Libertadores. Muitos jogos. E ainda tem também, o Brasil vai receber alguns jogos das eliminatórias pra Copa do Mundo do ano que vem. O que que muda em relação a esse calendário com a vinda da Copa América? Enfim, várias delegações com jogadores de diversas, que atuam em diversas partes do mundo. Isso pode ser muito prejudicial no momento em que a pandemia no Brasil ainda é muito preocupante. É, então por isso essa discussão, né? Que muita gente está defendendo que essa competição não ocorra no Brasil, inclusive foi rejeitada em outros países, por conta do perigo de espalharem-se novas cepas ou, inclusive, aumentar a contaminação. A gente vai continuar acompanhando aqui pra saber o que que vai rolar. Eu sei pra tudo dar certo, né? E vai, vai dar tudo certo. Não piore ainda mais a situação. Bom, Flávio, quero me despedir aqui de você, tá? Te desejar um ótimo dia de trabalho. Bom dia e obrigada pela companhia. Bom dia, Piauí, tá terminando. A você é uma ótima quarta-feira. A gente se encontra amanhã e vamos encerrar com imagens da Avenida João XXIII, na Zona Leste de Teresina. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Piauí. Oferecimento Carvalho Super e Água Fina, a fonte de saúde para a sua vida. Seja nosso revendedor. Carvalho Super Carvalho Super